Francisco quer uma igreja sinodal. Em 2023 será realizada a 16ª Assembleia Ordinária do Sino dos Bispos com tema para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. A palavra sínodo significa caminhar juntos. O desejo do Papa Francisco é fazer a nossa igreja uma igreja sinodal. Uma igreja na qual possamos caminhar juntos, onde o mais importante não é o Papa, o Bispo, o Padre, o Diácono e assim por diante, mas tudo batizado. O mais importante é o batismo. Daí vem o tema para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Assim diz o Papa Francisco, o objetivo desse processo sinodal não é proporcionar uma experiência temporária ou única de sonodalidade, mas proporcionar uma oportunidade para todo o povo de Deus discernir em conjunto como progredir no caminho para ser uma igreja mais sinodal a longo prazo. As palavras-chave desse sínodo de 2023 são comunhão, participação e missão. Conforme Francisco, comunhão e missão são expressões teológicas que designam o mistério da igreja. E o Conselho Vaticano II nos ensina que a comunhão exprime a própria natureza da igreja. E a igreja recebeu a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos. O Papa afirma que através destas duas palavras, comunhão e missão, a igreja contempla e imita a vida da Santíssima Trindade. Mistério de comunhão adintra, isto é, há uma comunhão perfeita entre as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando assim um só Deus e fonte de missão adestra. Como diz o evangelista João, no princípio a palavra já existia, a palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez homem e habitou entre nós. Isso está em João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Meu prezado, minha prezada, palavra-chave, participação. Segundo o Papa Francisco, a palavra participação vem do sínodo dos bispos de 1985. Nesse sínodo, São João Paulo II quis reafirmar a natureza da igreja, que é coinunia, isto é, ela brota a missão de ser sinal de união íntima da família humana com Deus. E continua o Papa Francisco. Aqui temos a terceira palavra, participação. Diz o Papa, comunhão e missão correm o risco de permanecer termos abstratos, sem a participação. A participação é uma exigência da fé batismal. O Papa Francisco está consultando a igreja no mundo todo, e que é a participação de todos, a sua e a minha, e até a participação de quem é católico e não participa, e de quem também não é católico. No pensamento do Papa, como a Jesus alcança a todos, a igreja também precisa agir. Segundo o Papa Francisco, o próprio processo de preparação para o sínodo dos bispos de 2023 já é sinodal, cujo método é a escuta, objetivo é o discernimento, e a participação é a atitude. Está aí, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.